Olá amigos da Central do Tiro, André Oliveira. Em primeiro lugar quero pedir desculpa para vocês por não estar com uma fisionomia muito bacana e nem com uma voz muito decente, mas eu não poderia deixar de vir falar com vocês até porque muitos estão perguntando os motivos de não terem aparecido novos vídeos, de eu não estar divulgando informações nesses últimos dias e isso tem um motivo, é um motivo que infelizmente me pegou bastante de surpresa e eu quero só deixar essa mensagem aqui para vocês que eu estou tentando me reabilitar o maior possível e continuar fazendo o que eu sempre fiz, que é um apaixonado por armas, pelo mundo do tiro e por compartilhar informações com todo mundo. Eu estou enfrentando um câncer e fiz uma cirurgia semana passada, um câncer de tireoide, um carcinoma papilífero, fiz uma cirurgia bem invasiva, aqui dá para ver, vou tentar mostrar aqui, está com curativo aqui por cima, mas enfim, é um corte que pega toda a extensão do pescoço praticamente. Foi retirada a tireoide inteira e mais uma grande parte de metástases, de tumores que haviam se espalhado na região do pescoço. E eu estou aí com uma semana de cirurgia, o próximo passo agora vai ser fazer a radioterapia, a iodoradioterapia, daqui a 25 dias mais ou menos. E esperar que com essa radioterapia, realmente qualquer célula que possa ter ficado aí seja destruída e finalmente então eu possa virar essa página. Agradeço a todos vocês, espero que continuem apostando aí no canal da Central do Tiro, mais do que nunca. É sempre bom ter os amigos por perto, torcendo e a gente se vale muito dessas energias. E meu jeito de ser é esse mesmo, eu procuro de toda forma ser transparente. Muitos aí no canal gostam disso, outros acabam não se identificando, é normal. Tem canais de todos os tipos e de várias pessoas que têm condutas diferentes. Mas eu acho que o mais importante é você aprender um com o outro. E eu estou aprendendo com a vida também bastante coisas. Nesse caso aqui, fazendo uma brincadeira com o tiro, eu estou com um inimigo aqui que não importa muito o calibre que eu teria na mão para usar contra ele. Aqui até é uma situação onde a perfeição do tiro, o tipo de ajuste onde você vai colocar esse tiro é mil vezes mais importante do que o calibre da munição usada. E isso eu falo toda hora também no mundo do tiro. Muitos não acreditam nessa questão e acham que o calibre bom é aquele calibre onde você enxerga o projétil desse tamanho e é esse que vai resolver o problema da tua vida, né? Respeito quem pensa assim e continuo também aprendendo e mudando de opinião caso as coisas se provem ao contrário. Abraço a todos, pessoal. Até a volta.